E aí meu povo, e aí galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu não vim de vir mostrar pra vocês aqui a loja de como é que está Porque eu fiz umas pequenas alterações aqui mudando algumas coisas local Deixando mais acesso mais visível aqui os kits que eu fiz, as cestas Então eu vim trazer pra vocês como é que ficou Porque como da outra vez que eu fiz eu mudei muita coisa Fiz bastante kit então não ficaria bem natural De repente vocês fizeram esse vídeo e falaram assim Ué, mas tem mais coisa do que ele fez da outra vez Ou de repente, ué, tem kit soprando que ele não mostrou no vídeo Então eu falo assim, vou fazer esse daqui hoje Fazer mais uma vez pra mostrar pro pessoal Espero que vocês gostem Espero, desejo que essa véspera e amanhã vocês viram muito Então vão se esforçar porque ainda dá tempo sim Vamos passar o dia divulgando mesmo, lançando em grupos Facebook, os grupos da cidade, Whatsapp, Instagram Vamos lançando porque ainda dá tempo de vender Ainda dá muito tempo de vender porque ainda é véspera Aproveitar que muitas lojas estão fechadas pra começar a vender Ok? Então nós vamos assistir o vídeo de hoje Não se esqueça de se inscrever Compartilhar o vídeo, deixar o seu like E também me seguir no Instagram que o link vai estar no primeiro comentário fixado aqui Me segue lá porque tem muito conteúdo legal Muito conteúdo legal Então vamos lá para o vídeo Desejo uma boas... Eu sou muito ruim pra falar Desejo boas vendas pra vocês agora no dia de mães Espero que tudo dê certo pra vocês Então vamos lá para o vídeo sem enrolação porque eu falo demais Começando aqui pela escada As cestas que estavam aqui eu tirei todas Esse daqui é de uns kits que eu vou montar agora Que ontem à noite eu coloquei aqui pra não esquecer Não esqueci Aquele é o kit do Lely que eu tenho que ver como montar ele de novo Porque uma cliente pediu hidratante O crema acetinado dele Então eu tirei E vendi avulso Aqui vocês não vê nenhuma alteração nenhuma, nenhuma, nenhuma Eu vendi algumas bíblias, né? Mas padrão Aqui, ó Eu coloquei... Eu tirei as barras da mariqueta ali, ó Pra eu colocar alguns kits e coloquei elas aqui Pra depois colocar de volta Olha só Esse móvel aqui, ó Coloquei alguns kits aqui, ó Esse kit aqui tava acabando aqui E eu coloquei mais alguns que eu tinha lá em cima, olha Tem um monte de kit aqui Kit aqui não falta, né? Vendi, deixei Aí eu vendi um monte de kit Aquele do Muro lá de R$27,90 Eu vendi tudo Todos os que estavam aqui Porém eu tenho mais lá em cima Olha só Deixa eu dar uma visãozinha mais longe pra vocês verem Então não sei quando você acaba de acordar O nariz fica fechado Olha aqui, ó Na parte de cima Onde tava As bases Eu coloquei tudo Coloquei esses kits aqui Só lá embaixo que eu não coloquei Deixa assim mesmo Ah, depois eu não sei onde eu vou colocar esses daí Então Deixa só na parte de cima As cestas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tirando aquela última que tem onze Das cestas que eu já tinha feito Me sobraram dez Mas hoje Nós vamos rapelar essas cestas aqui hoje Na parte de cima Eu já deixei o depor Para os clientes saberem Que ela já tá com desconto Entenderam? A loja tá fechada ainda Eu já deixei o depor Para os clientes saberem que tem um desconto Os kits que tinham O meu primeiro humor Foi todos embora Todos os kits que eu comprei Foram todos embora Já fiz o pedido de mais três humor Depois eu vou fazer mais Porque zerou Ó, essa cestinha aqui Eu vou fazer o lance ainda agora Essa eu fiz ontem à noite Que ela tava sobrando ali, ó Eu falei assim, é, deixa eu fazer, ó Esse daqui eu vou estar vendo Na R$129,90 Hidratante do ameixa e gengibre rosa Com a caixa de sabonete E a vaquinha Olha só Daqui a pouco Só vou esperar que Acabar esse vídeo aqui Para ir montar Continuando Olha aqui, ó Os kits aqui também Aqui em cima Deixei os hidratantes Já peguei os provadores Para colocar Deixei eles aqui Essas cestas aqui São cestas vendidas Separadas para os clientes Vim buscar Duas paguei Uma não O cliente vem buscar E apagado As outras Já pagou Porém Vim buscar amanhã No domingo Que eu vou abrir até Ao meio dia Olha aqui, ó Vem de agosto Hidratante nativo spa Ó Mais alguns kits, ó Nossa Parece que eu estou gripado Vem de bastante perfume Eu não sei o que eu estou falando abaixo Olha só Também Esse kit do Da mexe de gíbrido Rosa Eu falei Rosa Estou passando bastante nele Bastante Aqui minha baguncinha Que eu tenho que organizar Isso daqui, ó Eu deixei o saquinho aqui Bem aqui Já ele está acabando Deixei o saquinho aqui, ó Porque se eu precisar Ele está mais fácil Para me encontrar aqui, ó Para montar kit aqui De última hora Os hidratantes Estavam lá Todos Eu coloquei aqui, ó Eu já mudei a promoção Agora Esses daqui estão 20 Esses daqui 25 E esse 25 Estou vendendo normal Também A 25 Porque agora Vai ser a hora Que o pessoal Vai vir buscar Então Deu uma aumentadinha Na promoção Porque porventura Pode sair tudo Hoje e amanhã Mas se não sair Nós continuamos Na promoção De mesmo A promoção atual Mamãe bebê, ó Tem que estar disponível No espaço de tal Porque não tem O shampoo E condicionador Não tem O sabonete líquido Não tem nada Não tem nada A gente tem que montar aqui Para ficar bonitinho Esse daqui é de um kit Que eu vou montar daqui a pouco No humor da minha vida Porque como eu não tenho Mais um O meu primeiro humor Vou montar O humor da minha vida Eu vou ver se eu monto Com o humor próprio Também Mais alguns kits Aqui, ó Lembrando que Todos esses kits Eu já fiz vídeo Aqui no canal Para vocês verem Todos os kits Tem aqui no fundo Que já encomende o cliente Todos os vídeos Eu já fiz vídeo Aqui no Todos os kits Eu já fiz vídeo No canal Qualquer dúvida Procure no canal Dos kits Que fica mais fácil Do que perguntar Nos comentários Acho que eu mostrei tudo Mostrei aqui, ó Agora Vamos conversando rapidinho Vou dar uma varredinha Nessa escada aqui, ó Varrer o chão Passar um pano Porque está um pouquinho sujo Tem que dar uma limpar Naquela porta E daqui a pouco Já tem que abrir a loja E esperar os clientes Chegarem Olha só Que bonitinho Tudo organizado Às vezes eu coloquei Aqui, ó Onde eu deixei A luz ligada Daqui à noite Para os clientes Passarem a ver Entendeu? Por aqui, ó Aí fica Uma visãozinha bonitinha Nossa, eu não reparei Que aqui batia Está batendo só nos produtos Tem que começar A tirar os produtos Dali, ó Coloquei o tudo Para nada Deixa eu tirar os produtos Dali Agora que eu estou vendo Que bate sol Aquilinha masculina Não tem nada Diferente Porque é mãe, né Apesar que eu vendi Kit masculino O negócio é maravilha Quando eu não estou na loja Então é isso, ó Olha só A loja bonitinha Para vocês Vou tirar aqui A loja bonitinha Para vocês Acredito que depois Na segunda-feira Na terça Na quarta Já vai vir aquele vídeo Como é que foi Esse dia das mães Vendi bastante Sextas ontem Porque eu acho que Eu acho que eu tinha feito Mais Eu não cheguei A vinte e sexta Não cheguei É, mas Fiz uma quantidade boa De sexta aí Vai vender bastante Então Era isso que eu tinha Para mostrar para vocês Tudo certinho Pera aí Deixa eu mostrar Se eu mostrei Essa parte aqui Aqui também tem kit Não sei se eu mostrei Essa parte Mas eu não mostrei Estou mostrando agora E em questão A sacolinha Estou zerado A sacolinha normal Só tenho de presente Vou ter que enviar Tudo na sacolinha De presente Se o cliente Comprar alguma coisa Normal Bom, já falei demais Deixa eu sentar aqui Mostrando para vocês Espero que vocês Tenham gostado aqui De ter visto Como ficou a loja Eu acho que ficou bem bonitinha Ficou bem chamativo assim Olha o cliente chegar Ele vai ter fácil acesso A visão de tudo De tudo E nenhum problema Olha só Aí depois eu volto aqui Para vocês Espero que o item Fica adoro Como foram as vendas Eu sei que Não vai ser Tipo assim Aquele Oh Igual no passado Mas vai ser Uma venda muito boa mesmo Muito, muito boa E Que pelo menos Vai dar para pagar Os investimentos Feitos Que não foram muito grandes Não Agora por dia das mães Esses pedidos que eu fiz Alguns foram avistas Apesar que Eu quentei praticamente Quase todos os boletos Do dia das mães Só me sobrou um Que eu vestei no dia 26 Mas Ainda tem que pagar Bom Então Fique com Deus Espero que vocês tenham gostado do vídeo Uma ótima venda para vocês hoje Uma ótima venda para vocês hoje E Espero que Na segunda-feira Toda hora que eu Semana que vem A hora que eu lançar o vídeo Sobre dia das mães Como é que foi Os comentários sejam Nossa O meu também foi muito bom Foi muito bom Foi muito bom Então Um beijão para todos Tchau, tchau E até a próxima Tchau